Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para o nosso encontro semanal Agradecendo a Jesus por todas as experiências da semana E que possamos hoje nos fortalecer juntos para uma nova jornada Nós vamos continuar o nosso estudo do livro Plenitude No capítulo 2 que ela está analisando o sofrimento Mas hoje com um convidado especial O Henrique Miranda Seja bem-vindo Henrique Obrigado Fátima Um prazer estar aqui estudando Joana de Anjos Que banha nossa alma, nos instrui Muito obrigado por estar aqui Olha, nos dias tempestuosos que estamos vivendo Nós compreendemos a importância do projeto Dessa obra da Joana Porque o livro dos espíritos traz tudo O evangelho luariza nossa alma Mas quando ela começa a desdobrar a nossa emoção Na maturidade psicológica Nos auxilia a raciocinar o que nós já podemos desenvolver Junto a Jesus com o evangelho Sabe o que eu penso quando eu estudo Joana? Eu penso que Eu tenho uma bússola O evangelho Eu tenho aquele que eu sigo os passos Mas a Joana Ela vai Determinar o relevo Ela determina o relevo É a impressão que eu tenho Então eu tenho ali Eu vejo aonde a estrada vai dar Eu vejo se tem algum buraco no caminho Principalmente Eu olho pra mim mesmo E vejo que eu tenho capacidade de pular o buraco De escalar aquela montanha Então eu percebo isso em Joana Essa é a jornada daqueles que já Escalaram a montanha E de lá faz claridade Para que outros superem As dificuldades do caminho Exatamente É isso aí Então vamos lá Henrique Nós estamos estudando O segundo capítulo Análise do sofrimento E eu numero os parágrafos Aprendi isso com Nelson Tavares Ah que importante Nós estamos no trigésimo nono Onde ela começa assim O engano O engano de considerar-se invencível Já é Deve ser o décimo quinto parágrafo Antes de terminar o capítulo Já achei Já localizou Na minha edição Na página 26 Então você pode ler Vamos lá Inclusive Eu tinha até marcado mesmo Para ler Vamos lá O engano de considerar-se invencível Superior Provando o desconhecimento Da fragilidade Da impermanência Do conjunto Que o constitui Especialmente de seu corpo Faculta o ser Prazer mentiroso Que o desperta Sobre grande Sofrimento Pois é O desconhecimento De si mesmo De si mesmo E do próprio corpo Exatamente E exatamente A ideia Do desconhecimento De nossas fragilidades Da impermanência Das coisas E a gente se joga Numa aventura Achando que No caso O corpo físico É invencível E o corpo físico É indestrutível E uma coisa Que mais à frente Ela vai falar Não vou dar spoiler não Mas que nós somos Muito mal educados No sentido De saber Da doença Da morte Mas vamos continuar? Isso aí Vamos lá Ninguém escapa As conjunturas Que constituem a vida Programada De forma A educar E fortalecer Seus aprendizes Não a podem Burlar Indefinidamente Pois é Chegou a hora Não é? E somos convidados A refletir Aí vem a dor Mais exacerbada Que se a maturidade Psicológica Viver ali Já vamos aproveitar Bem essa dor Para caminhar mais Mas se a rebeldia Se fizer de prontidão Aí vem o sofrimento Exacerbado também Que esse é opcional Aí você falou Uma coisa importante A maturidade psicológica Que nós devemos alcançar E que muitos Muitos não estão ainda Estão Ao contrário Estão numa Imaturidade psicológica E que Extrapolam Seus limites E até Extrapolam Os limites Dos outros Que é mais grave Você sabe Henrique Quando nós estamos Estudando Essa abordagem Nos lembramos Do André Luiz No livro Nosso lá André Luiz Se despe E mostra ainda A imaturidade dele As marzelas dele A primeira obra Da série André Luiz Ele se despe Para nós Alguém que teve Um destaque No mundo material Com tudo Que envolveu Sua realidade física A profissão Que ele exerceu O conhecimento Que ele tinha As relações Que ele travou E desencarnado Quando ele desperta Sai daquela Daquele torpor Quando Henrique de Luna Alerta ele Que pena que Veio pelo suicídio Ele tem aquele choque E tal A partir dali Depois do nosso lar Quando ele vence A si mesmo Vendo o companheiro Da Zélia E lembra da Narcisa Pede SOS E retorna Como cidadão De nosso lar Então nós vamos Observar A partir do segundo livro Que ele vai crescendo E ele tem Essa vigilância psicológica E eu ia falar Eu estava com o segundo livro Eu não queria despertar A minha ansiedade aqui Mas eu estava com mensageiros Porque ele vê Os outros despidos Ele percebe Como os outros também Eram São parecidos com ele Em determinados pontos E agora E como nós devemos fazer isso Agora o detalhe Henrique É que nós já temos André Luiz Nós temos André Luiz Nós temos os bastidores De uma realidade Que ele apresenta E que ele vai também Aprendendo Porque os estudiosos Nos dizem E o Chico narra isso Que cada livro Do André Luiz É um resumo De um curso Que ele veio fazer Aqui na crosta Sim Imagina o O que é o compacto mesmo Porque esse é um resumo Não é isso Imaginemos Nós temos um resumo Desses estudos dele Todo um desdobramento Que o ideal É que nos facilite A vida aqui Não é E as vezes Nós nos deixamos Desapercebidos Dessa realidade toda Você falou desnudar É só um parêntese Interessante Zaqueu Quando se desnuda Subindo na árvore Jesus Eu lembrei disso assim E Amélia Rodrigues diz Quando Jesus passa Por baixo da árvore E fala Convida ele a descer Aí Amélia Rodrigues diz Ele não desceu Ele caiu Porque saiu daquele estado De ilusão E caiu na realidade Tinha esquecido disso Isso me emocionou tanto Olha Até convidar Os ouvintes Para reler Para revisitar Porque a gente tem Tanta coisa Que passa Revisite as leituras Não deixe de fazer isso É verdade Vamos lá Henrique É Enfrentar as vicissitudes E superar os valores Indicativos de prosperidade De prazer injustificável Eis como poupar-se ao sofrimento Olha a receita gente Não Esse capítulo Nós estávamos estudando ontem Essa análise Do sofrimento Que ela faz É de uma atualidade Sabe Que nós podemos Aproveitar melhor É certo Que um número Significativo De prazeres Se apresenta Sem risco Sem risco De converter-se Em fator Afligente É porque Antes ela fala Para nós Que o prazer Que o preço A ser pago Pelo prazer Que nós buscamos Quando as ilusões Nos levam Para o uso Indevido Das oportunidades É um preço Muito alto Porque Desculpa Fátima Que ela vai Ela vai falar Do cigarro Ela vai falar Da bebida Ela vai falar Das festas Ruidosas Já chegou lá Não Ela vai chegar ainda Das energias Ih gente Olha eu dando spoiler Mas ela de alguma forma Já abrange isso Já abrange Mas eu te interrompi Porque eu Tive aqui A lembrança Não se preocupa Você não me interrompeu Você complementou Vai lá Então está ótimo Então vamos lá O sofrimento Portanto Quando se tem dele Consciência É facilmente Evitável Consciência Do sofrimento Será que a gente está tendo Consciência Do que está acontecendo Conosco De como nós estamos Agindo Quais são os nossos Pensamentos Quando ninguém Está por perto O que eu fico pensando Tem dias que eu fico pensando Na vida Já diz a canção popular Quais são as companhias Que eu convido Para a minha privacidade mental Diga-me O que pensa E eu vou Girei com quem anda Já dizia Tio Kardec Pois é Então mestre de Lyon A gente fala Tio Kardec Só para com Uma afetividade Mas A nossa companhia Ela é determinada Pelo que a gente pensa E como é que a gente alimenta Nossos pensamentos Fátima Essa vitalização Que nós fazemos A todo momento Não é É muito interessante Nós precisamos aprender A selecionar bem Nossa companhia mental Olha só Às vezes selecionamos O alimento Que vai nutrir o corpo E nos intoxicamos até Olha só Porque valorizamos alimentos Que não tem a nutriência Que nós precisamos E nos despreocupamos Na seleção real Dos alimentos mentais Né As ideias Leão Deni Lá no último livro A dor Né Do problema Do ser destino da dor Ele fala da disciplina Do pensamento Isso aí E Hoje em dia Eu acho Que o Leão Deni Ia ter assim Problemas Muito graves Para falar Sobre o que ele falou Naquela época Ele falou assim Nós devemos ter muito cuidado Quando lemos os jornais Porque a gente lê Uma notícia Depois já passa logo Para outra Hoje a gente fica Com o Instagram aberto Com o Facebook aberto Com o YouTube aberto Não digerimos Não fazemos uma pausa Não Exatamente E o que a gente Está consumindo Porque olha só A gente consome O alimento A água Mas o que a gente Está consumindo Quais são Aquelas Substâncias Que nós ingerimos Culturalmente Então o que Que maratona Você está fazendo Aí de sério É porque nós vamos absorver Exatamente Já que o aprendizado Os sentidos Completam Quando você tem a oportunidade De ver Ouvir A abrangência De absorção É maior Imagina quando você Vê cenas Você escuta A mensagem Não é? E os seus sentidos Estão voltados Para aquilo E passamos Para o outro E para o outro E para o outro A Joana também fala isso No livro Vida Feliz Para aprendermos A fazermos Uma pausa Entre uma atividade E outra Não é? Saímos de um programa Fechamos lá Pausamos Nos abraçamos E aqui estamos Numa outra jornada Dentro do mesmo objetivo Mas com uma direção Diferenciada E O Sócrates Que está ali no Evangelho É um precursor O Sócrates Ele fala Pelas palavras De Platão Platão Transladando Sócrates Na República O Sócrates Faz uma crítica Ao governo Porque O governo Não cuidava Das músicas Das poesias Que os jovens Consumiam Já naquela época Porque o Sócrates Dizia o seguinte Na hora da crise Quando eles forem Buscar recursos No solo Do seu coração O que terá? O que ele vai ter lá? E aí eu fico pensando Aí você ouvinte O que você está buscando? O que você tem plantado No seu coração? Você vai colher Frutas Doces? Ou você vai colher Frutas amagas? O que você está plantando? O que você está ouvindo? O que você está postando? O que você está gostando De postagem? O que você está conversando? É interessante E agora você me fez lembrar Da Lúcia Helena Galvão Na Nova Acrópole Eu gosto muito de ouvir As aulas de filosofia Sim Ela é uma excelente facilitadora Uma grande filó... Para mim Uma das maiores filósofas brasileiras E quando ela vai tratar Falar sobre Sócrates Ela lembra Ela faz uma correlação Com esses momentos de pandemia Esses dois anos de pandemia Nos colocou de frente Cada um Diante de si mesmo Porque ao longo de décadas De repente Transitamos do nosso lar Para a casa espírita Para o templo religioso E esquecemos de levar O templo conosco Então quando a pandemia Nos oportunizou Fechar as portas Do templo material O templo íntimo Estava vazio Em alguns corações Exato E aí ela lembra Do Sócrates Ela diz assim Que Sócrates falava Minha mãe É parteira É parteira Mas ela não pode Fazer o parto Em alguém que não está grávido Muito bom É interessante Então nós passamos Uma tormenta toda Na pandemia E na hora dela Não podemos oferecer o produto Porque ao longo de décadas Não gestamos a nossa mente E o nosso coração O que você traz Na sua bagagem? Isso aí Eu estava conversando Com Eu tenho uma turma De terceira idade Eu estava conversando Com as minhas alunas Que a verdade A gente muitas vezes Atravessa um deserto E a gente tem que carregar Recursos Água Será que a gente tem O suficiente Para atravessar esse deserto Que às vezes A vida se revela É verdade Enquanto isso Também jogar semente Não esqueça Mas olha Aí quem está nos ouvindo O amigo ouvinte Ele pode fazer a reflexão E pensar Senhor Eu estou vazio Mas não fica preso Ao que não fizeste até ontem Não Aproveita hoje Já coloque No cântaro Um pouco dessa água da vida Que vai descendentar Ao longo da jornada Quando Jesus esteve Com a mulher samaritana Ela em um rápido momento Ela conseguiu Amelhar os recursos De Jesus Porque você vê Que Olha Eu vou oferecer uma água Que descendenta E aí ela foi na vila Já espalhar Olha Tem um homem aí Que ele traz uma água Que é uma água da vida Perceba Então foi quase que imediato Então você que está nos ouvindo Neste momento Se der essa oportunidade Você já está ali Já trazendo recursos Para o pensamento Através de Joana E Você daqui a pouco Já pode fazer uma oração Por alguém E aí olha só Você está enchendo O seu cantil Para atravessar Essa grande aventura Que é a vida E servir ao próximo Isso aí Olha Pensamos juntinho Serviço Eu abri aqui o evangelho Mas eu não vou ler Mas busquem no evangelho de João Esse encontro de Jesus Com a samaritana Porque ela começa Dirigindo-se a ele Com um tour E depois ela identifica Que ele é profeta Identifica o Messias E olha Todo o evangelho de Jesus É especial Mas é a samaritana Que estava num momento De fragilidade emocional E Jesus coloca o dedo Na ferida dela Vai buscar o teu companheiro Porque quando ele faz isso Ele quer cauterizar a ferida Não é? E aí ela revela Que já teve N maridos Mas aquele não pertence Nós ficamos refletindo Foi aquela mulher Que Jesus fez a revelação Que nos conecta com Deus A nível de semente e árvore Porque ela diz assim Senhor É justo adorar a Deus aqui Na Samaria Ou em Jerusalém Aí Jesus diz É certo que a salvação Vem através dos judeus Mas chegará o dia Em que Deus será louvado Em espírito e verdade Porque ele é espírito Olha Foi a ela Que ele revelou A essência divina É É muito bela E ela vai se tornar o que? Aquela multiplicadora Sim Sim Olha Não, é fantástica Essa passagem Não é mais Se deixar a gente viajar É, pois é Só uma pausa Vocês estão ouvindo O programa Momento com Joana Estudando Plenitude No capítulo 2 Análise do sofrimento Na companhia Do Henrique Miranda E o Vinícius O sofrimento O sofrimento portanto Quando se tem dele Consciência É facilmente Evitável A gente tem uma Uma interpretação Muito errada Do sofrimento A gente agrega Ao sofrimento É algo De ruim É Gente Sofrimento É uma ação Todo mundo sofre Né Inclusive Olha A parede Sofre pressão Da gravidade É um atrito Uma crise Isso Os animais Sofrem A sede E vão lá E bebem água Então soluciona Então o sofrimento É uma ação E a gente coloca O sofrimento Como algo Que vai nos arrasar E que pelo contrário Sem o sofrimento Nós não ficaríamos Presos à terra Pela ação Da gravidade Nós não Buscaríamos Recursos Porque a gente Não ia sofrer A sede Não ia sofrer A fome Não buscaríamos Medicamento Porque a gente Não ia sofrer A dor Então Sofrer É uma coisa Muito boa Agora Como é que a gente Interpreta E como O sofrimento Tem que ter Consciência dele Porque ele É evitável Quando a gente Adquire essa Consciência Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E as pessoas Entram em pânico É verdade Entram em desespero Tu é E querem arrancar Dele Querem arrancar O sofrimento De si mesmo Esquecendo Que é um pedaço Que está ali É muito interessante Olha Os vinhos Mais finos São aqueles Provenientes Das Das parreiras Que enfrentaram Maiores Estresse O diamante Por que Que o diamante Se forma Porque o carvão Está sofrendo Uma pressão Que vocês nem Imaginam Com qual seja E aí sai a joia Dali É verdade Olha só Vamos lá Olha Não é concorrência De exemplo Aqui não Não Ao contrário Porque olha É interessante Porque quando nós vamos estudar Sobre o duelo Não é Aí tem o duelo do bem Na realidade Quando nós estamos Nós estamos compartilhando Cada um está tirando de si O que tem de melhor Porque a oferenda É para Jesus Gente Vocês não imaginam Como isso aqui está bom Eu estou aqui Está vibrando Com Fátima Miranda Vamos juntos O sofrimento Resultante Do condicionamento Agora a gente vai entrar Naquela terceira parte Onde ele fala Dos diversos sofrimentos E agora o sofrimento Resultante Do condicionamento Que é o último item Que é colocado Para a nossa reflexão Então fala assim O sofrimento Resultante Do condicionamento Abarca a educação Incorreta A convivência social Pouco saudável Que propiciam Agregados físicos E mentais Contaminados E aí Vamos continuar mais Para ficar bem claro Olha gente Eu já tinha dado spoiler A escala de valores Para muitos indivíduos Apresenta-se invertida Tendo por base O imediato Olha o imediatismo aí O arriscado Tanta gente fazendo Coisas radicais O vulgar O promíscuo O poder transitório A força Como relevantes Para a vida E a gente aqui Não está fazendo até Nenhuma Uma crítica A luta Mas Como é que a gente Está utilizando A força Para os recursos Da caridade Podemos estar Despediçando Essa energia Não é? Os seus agregados Sob altas cargas De contaminação Produzem sofrimentos Físicos e mentais Duradouros Então tudo isso Que nós colocamos Dessa escala de valores Invertida Provoca Na E aquele negócio A gente não pode até Falar da juventude Isso estão Todas as pessoas É a humanidade A imaturidade Independe da idade É A imaturidade psicológica Independe da idade E nós vamos vendo Que esse sofrimento Vai ficando exacerbado Porque vai cristalizando O condicionamento Vai cristalizando É nisso que tem Aquela pergunta No livro dos espíritos Necessariamente Todos os espíritos Precisam passar Pela fielha Não Não Da ignorância Isso Exatamente Passar pelo sofrimento É isso aí Que não é Passar pelo mal É diferente Eu acho Porque o mal Já é Na maldade O espírito Tortura a si mesmo Exatamente Exatamente A gente tem uma ideia Muito Errada Por isso E eu acho que Aí bom Vai ficar pra próxima Sim Teremos uma próxima Vamos falar Dessa educação Desses valores invertidos Que nós temos E que Gente O evangelho está aí O evangelho segundo o espiritismo Está aí Pra dar pra gente Esse norte Esses valores corretos Amigos ouvintes Agradecemos a Jesus Muita paz Que ele nos conduza Olha A primeira vez que eu participo Eu estou aqui deslumbrado Eu espero que vocês tenham aproveitado Esse estudo Tanto quanto eu Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Dessa Muitas Muita paz positiva Até a próxima